Olá pessoal, eu sou Helena Solberg. Eu sou David Meyer. Estamos aqui para convidar vocês para verem o nosso filme, A Alma da Gente. Eu me considerava uma bailarina. Tinha isso! Por que você fez essa cara? Tava bom! É meio estressado, né? Mas a gente tem que aturar. Eu aturo minha mãe em casa, que é estressado, porque eu não posso aturar ele. Nós acompanhamos um grupo de dança da Maré. E depois, dez anos mais tarde, voltamos para ver o impacto que essa experiência tinha tido na vida deles. Tem dez anos. O último espetáculo. E de lá pra cá, uma infinidade de coisas aconteceram. Ação! É um movimento que o Ivaldo fez, de não só pensar em tirar o dançarino, mas de tirar um cidadão. Hoje eu estou me transformando em um cineasta, sou um artista. Então, no dia 23 de agosto, pegue esse baile-ingresso e vá ao cinema acompanhar a trajetória da Alma da Gente. Na minha opinião, o mundo seria para arte, arte e arte. CINEMA PARA TODOS Música 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 Música